E temos grandes vazamentos surgindo aí, não para de ter vazamento E a primeira é sobre como vai ser o Andrew Garfield em Uma Aranha 3 no E-ROM A interação entre o Andrew Garfield e o Tom Holland Tem também uma revelação bombástica aí Que conta basicamente como vai ser as cenas finais do filme As cenas pós-créditos, com uma grande surpresa no final Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí! Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e os vazamentos de Spider-Man No E-ROM não param Tá sempre surgindo, cada vez surge mais, né? E agora tá surgindo muito mais vazamento, tá surgindo mais coisa Mas antes da gente falar sobre isso, não se esquece de se inscrever no canal De ativar o sininho, de deixar aquele like Porque aqui é o canal mais rápido do Brasil, segundo os nossos inscritos Mas rolou um vazamento do Andrew Garfield aí Um vazamento interessante, que vai mostrar a interação dele com o Peter do Tom Holland E quem vazou foi Viver Anon Esse vazamento fala que grande parte do arco do Andrew Garfield Vai ser ele contando pro Peter do Tom Holland Sobre a morte da Gwen Stacy, a sua namorada, né? Então ele vai contar tudo isso, ele vai falar também sobre poderes e responsabilidades Ele vai contar exatamente tudo em detalhes Então vai ser isso que vai acontecer O Andrew Garfield vai chegar e vai contar todos esses detalhes pro Tom Holland Que ainda é um menino, né? Aquela coisa Aí vem os mais experientes e vão contar tudo que já passou Tudo que já aconteceu E o Andrew Garfield vai contar exatamente isso no filme Inclusive pelos vazamentos, pelo que o pessoal tá falando Tem uma outra cena sobre isso, né? A cena que a MJ tá caindo Isso todo mundo já sabe Que rola uma mão lá Que vai pegar ela Que a mão que tá ali é a mão do Tom Holland, tá? Do Peter do Tom Holland Não é a mão do Andrew Garfield Não é a luva da roupa do Andrew Garfield Mas aí as pessoas tão dizendo que isso pode ter sido alterado, né? Digitalmente Mas eu acho que aquela mão ali é do Tom Holland, sim Porém é o Andrew Garfield que vai conseguir salvar ela, né? E aí ele vai dizer aquela frase Dessa vez não Isso faz todo sentido, né? Faz todo sentido Ele falar pra ele sobre a morte da Gwen Stacy E depois ele vai lá e consegue salvar Consegue impedir Impedir que o Peter do Tom Holland Tenha esse final trágico também Como o do Andrew Garfield teve Mas também temos algumas informações sobre o final do filme Agora, se isso é real ou não, eu não sei Mas o cara que vazou isso Foi o mesmo que acertou Que a Sony e a Marvel estavam fazendo um acordo Pra o Homem-Aranha e pra aquele universo Então é um cara que tem credibilidade, certo? E esse filme tem vários vazamentos Que eu vou trazer com mais calma depois Mas eu não acho que é relevante agora São coisas que não são tão importantes agora sobre isso Porque o vazamento do final é mais interessante, né? No final do filme Depois de toda aquela batalha de Nova York Tudo aquilo que rolou Na estátua da liberdade e tal Vai ter um enterro, tá? Vai ter um enterro e uma morte Eu já falei sobre isso aqui Tem várias pessoas achando Quem será que morreu? Quem será que realmente vai morrer? Tem gente que diz que é Tia May Tem gente que diz que é o Ned E por aí vai, né? Por aí vai Tem gente que diz que é MJ Mas a gente não sabe ao certo ainda Quem vai morrer, né? Mas o que a gente sabe É que nessa morte aí Vai rolar uma cena de um enterro O enterro da pessoa que morreu Em que vão estar os três Peters lá E claro, aí vai passar um certo tempo, né? Passar o luto E aí depois a cena final Antes do pós-crédito Vai ser os três num restaurante Conversando normalmente Interessante, né? Fazendo uma referência até a Vingadores E aí entra a cena pós-créditos E a cena pós-créditos A primeira é o Homem-Aranha Finalmente encontrando com o Venom Já tinha até vazado isso, né? Várias informações E a gente tem quase certeza De que uma das cenas pós-créditos Pode realmente ser essa Já uma perseguição Já eles se encontrando assim E deixando uma deixa Para o próximo filme Aí entra os créditos Os créditos finais Tudo aquilo, né? Passa os créditos todos E no final tem mais uma cena Que é o Norman Osborn Pegando um artefato Do doutor estranho Sim, o Norman Ou seja O Norman vai aprontar novamente Em mais filmes E isso é bem interessante Eu vou falar depois Sobre isso também Porque depois que encerra A cena pós-créditos Aí vem uma coisa de arrepiar Foi o que eu falei no início Prepara o coração aí Porque normalmente Quando tem um filme Tem uma cena pós-créditos E eles vão continuar Quando vem uma continuação Até em Eternos Rolou isso Apareceu ali Os Eternos voltarão Já apareceu em Capitão América O Homem-Aranha voltará Capitão América 3 Já teve vários Vários que acontecia isso Que aparecia ali E nesse filme Segundo essa informação Vai aparecer ali Os Aranhas voltarão Esse não é de quase ter um infarto Imagina que sensacional Quando a gente lê isso Lá no cinema Os Aranhas voltarão Cara Isso significa muita coisa Porque tá tudo em aberto, tá? A cena pós-crédito do Aranha Enfrentando o Venom A cena do Norman O Norman vai continuar Nesse universo Sendo um vilão E os Aranhas voltarão Ou seja Essa saga aí Dos Três Aranhas Tá só no começo Vai ter mais coisa sim Porque foi um grande sucesso Olha o sucesso Que já tá sendo isso Antes do filme estrear Eles não vão acabar num só Vai ter mais coisa Vai ter muito mais coisa E isso é só o início É só o começo Muito Aranha Verso Vai rolar ainda com os três Tá? Pode ter certeza disso Mas prepara o coração Porque o filme Tá quase chegando, né? E eu vou deixar Aqui na tela Uma playlist completa E um vídeo Falando sobre o Meraia 3 No E-ROM Até mais